Está na hora com o FNAC e com o Dacia, extremamente desagradável, na Renascença. Ai que emoção, é com uma surpresa. Desagradável. Hoje temos muita coisa, galardões, coaching, lambadas na boca, enfim. Bom, antes de arrancarmos, tira-me só uma dúvida, Joana, se não te importas. Eu não percebo nada disso que tu andas a estudar agora, eu posso tentar ver aí nos apontamentos, mas acho que não sou a pessoa ideal. Não, não, não é uma dúvida sobre assuntos importantes. Na verdade é uma dúvida sobre assuntos ainda mais importantes do que aqueles que eu estou a estudar na escola, percebes? Eu quero saber se também há Black Friday nas retomas, porque me dava muito jeito. Ora, se fores à FNAC sim, durante a Black Friday as retomas no iPhone têm uma valorização extra, até 50 euros. Podes consultar o valor do teu equipamento nas lojas ou em FNAC.p. Por quem me retomas? Começamos por receber uma pessoa que já passou pelo extremamente desagradável e que por sua vez vai receber outra pessoa que também já conhecemos muito bem. Para quem não sabe o nome é Filipe Vilarinho, estamos no canal de trocar uma ideia e hoje tenho um convidado que dispensa apresentações, mas para algumas pessoas mais distraídas eu vou tentar, vos tentar aqui, goçar a vossa memória. Ele tem um convidado que dispensa apresentações, mas que o Filipe vai apresentar na mesma clássica. Antes disso, também eu quero goçar-vos a vossa memória. Sabem quem é Filipe Vilarinho? Olha, eu não. Enfim, depois querem ter aproveitamento escolar. Enfim, não prestam atenção às aulas. Filipe Vilarinho, já passou por aqui. Mas agora estão a colocar o homem no papel do... Nós agora é que somos oprimidos. Nós agora é que nos temos que emancipar e voltar a provar que realmente nós temos um papel a cumprir na sociedade. Quer dizer, o mundo foi construído toda à base da força do homem. Até aí estava tudo bem. Agora que está tudo feito, já não percebo dele para nada. Mas quem é que sobe aos postos da edicidade? Quem é que desce nos esgotos? Quem é que levanta isto tudo? Quem é que levanta isto tudo? Hoje está de volta e hoje estou muito entusiasmada por ver juntas duas figuras tão marcantes para a nossa sociedade. Dois notáveis. Mas quem é o outro? Isso agora vais ter de adivinhar. O Filipe vai dar pistas. A pessoa que eu tenho à minha frente já foi campeão de hip-hop em 2001. Ah, espera, já sei. É o Cifrão? Não. Já foi também galardoado com um prémio como coreógrafo, se não estou enganado. Ai, Marco de Camilis. Não, não, nada disso. Não. Esta pessoa também lançou o seu primeiro livro em 2006. José Luís Peixoto. Queres bloquear essa resposta? Quero. Está errada. Já fez teatro, já fez televisão, desde séries televisivas. É o Paulo Pires. Olha, Ana, já falámos sobre isto, tens que parar de pensar nele. Já teve vários êxitos como livros. Já teve vários êxitos como livros, não chego lá a jurt. De facto, o Filipe Vilarinho podia ter dado pistas um pouco mais óbvias, podia ter dito, por exemplo, o único português que já se manifestou publicamente a favor dos terroristas que chacinaram a redação do Charlie Hebdo. Já sei, Gustavo Sérgio. Vês? Era muito mais fácil assim. Eu hoje sublinho tudo o que disse em 2015. Tudo sublinho. Aquilo está certíssimo. Dez anos depois, continuo exatamente com a mesma opinião. Certíssimo, ouve lá. Há responsáveis e há corresponsáveis. Os gajos que morreram naquela redação são corresponsáveis pela própria morte. Ponto. Não há nada a dizer, meu. É assim. Portanto, estamos a, diariamente ou mensalmente ou semanalmente, quando é que cria aquela porcaria, a gozar com o ídolo de fundamentalistas. Se tens o direito de fazê-lo, claro, meu. Claro que há liberdade de expressão. Tens todo o direito. Tudo o que te possa vir a acontecer a partir daí é corresponsabilidade tua. Eu confesso que fiquei um pouco triste com esta, porque o título desta entrevista, no podcast, Trocar uma Ideia, era Querido, mudei de opinião. E pelos vistos, o Gustavo não só não mudou, como sublinha. Os cartunistas do Charlie Hebdo tinham todo o direito de se expressar fazendo bonecos de Maomé e não sei o quê, assim como os terroristas tinham todo o direito de se expressar por meio de tiros. Fica ela por ela. É uma resposta justa, não é? Mas já lá vamos, que eu não queria interromper aqui a bonita apresentação que o Filipe Vilarinho fez do seu convidado. Posso-vos dizer que é, além de um excelente orador e autor, uma ativista. Defende as suas causas, não tem medo de ser despenteado. Essa do despenteado tem especial graça para quem tem acompanhado os últimos vídeos do Gustavo no seu Instagram, é que a parte de fora da cabeça parece exteriorizar cada vez mais a confusão que vai lá dentro. Mas quem sou eu para falar de penteados, não é? Eu também tenho o cabelo todo embaraçado. Ah, isso é porque toda tu és embaraço por dentro. Pois sou, e é por causa das coisas que ouço aqui. Todas as coisas que às vezes falam de ti, especialmente na parte da satirização do debocho, alguma delas ou algumas coisas fazem te rir de ti próprio? Já, houve malta que já fez coisas sobre mim muito engraçadas. O Herman já fez. O Manel, como é que ele se chama? O Manel é que trabalhava com o Herman. Um gajo muito engraçado. Há outro que eu também gostava muito, que faz umas vozes muito tamalucas, como é que ele se chama também. Há malta que sabe fazer. Há malta que é humorista de verdade e sabe fazer sátiras sem fazer bullying, sem demonstrar inveja. Inveja, sobretudo inveja. Depois dos jornalistas pela verdade e dos médicos pela verdade chegam os humoristas pela verdade, fundados por Gustavo Santos, um clube onde só são admitidos Herman José, Manuel, ai, qualquer coisa e outro, ai, como é que é o gajo das vozes muito malucas. E já foi uma sorte Gustavo ter decorado o nome do Herman e não ter dito Herman, que acho que era Herman João ou o que era. Eu fui ver o que tinham feito Manel Marques e o António das Vozes Malucas Machado, entre outros, e percebi qual é o truque para o Gustavo Santos conseguir rir dele próprio. Qual é? É achar que aquilo que está a ser dito é tudo verdade e não ironia. Ouçam isto agora, estes sketchs com os ouvidos do Gustavo Santos e vejam lá se não estão sempre a dizer, exatamente, eu sou assim mesmo. Tu és consumidor, tu consomes a dor e pode ser através de um pacote de manteiga, de um amaciador, de um livro de um guru, que ele é uma inteligência superior a uns abdominais gregos. Como é que o consumidor se pode sentir mais confiante, não faz sentido? Ah, mara-se. Isso não fazem porrada e merece. Eita, até me sinto capaz de comprar bifes que se lixam a Joné. A Joné dá comida aos pobrezinhos. Mas eu alimento toda uma nação espiritualmente porque eu sou o Gandhi, mas mais sexy. Tudo certo. Ele é sexy, ele é um líder espiritual, ele acha que há gente que merece levar pancada, enfim. O Gustavo só deve estranhar os risos enlatados desde que pensar. Estão a rir de quê? Isto é um retrato tão acertado da minha pessoa. Entretanto, também Filipe Vilarinho decidiu partilhar as suas preferências humorísticas. Vou-te dizer pessoalmente uma que eu achei hilariante, ainda aos dias de hoje. O rapaz tem um canal, não sei se é só nas plataformas digitais, que é F*** Com Tudo. E tu lembras-te que havia uma entrevista que tu fizeste em que tu fazias muito a pirâmide das coisas, sabes? Um episódio que eu fiz. E o gajo faz uma coisa genial contigo. Eu também tentei encontrar este, mas confesso que não consegui e nem vos digo quais foram os resultados da pesquisa no Google F*** Com Tudo. Não imaginam as coisas que eu vi. Não façam essa pesquisa em casa porque o resultado não é nada bonito. Também tens uma carreira de ator. Sim, fiz um percursozito como ator, um percursozito interessante. Fizeste uma peça com o Diogo Morgado. Fiz várias peças. Fiz umas ou três com o Diogo e depois fiz mais... Em que te divertias imenso aquilo? Nós divertíamos imenso, nunca era igual, aquilo era uma loucura. Sem nada-se sexo e batata frita. Aquilo era uma loucura. Epá, esquece-me. Aquilo era uma loucura. Nós rímos, fomos, éramos muito tabons a fazer aquilo dos dois. Era sexo e batata frita? Sexo e batata frita e eles eram muito tabons a fazer aquilo. Aliás, ainda está por inventar a atividade em que o Gustavo Santos não seja muito bom. A certa altura da frase parecia que ia aparecer ali modesta e eu até fiquei preocupada quando ele diz que teve um percursozito da atora. Ok. Estava a parecer despertencioso. Nem parecia ele. Um homem que diz sempre que é um paizão, que escreveu um livrão, de repente sai-se com um percursozito, mas depois acrescentou interessante e termina a dizer que era muito bom. Ufa, está tudo bem? Exato. Conforta-me saber que há coisas que nunca mudam, mas atenção que essa peça, sexo e batata frita, era giríssima. Tu viste? Não, não, mas contaram. As pessoas riam imenso, quer dizer, pelo menos duas das pessoas. Aquilo era muito divertido. Por isso é um bocadinho natural. Não, nós havia, há cenas em que escondíamos atrás do sofá a rir, a ser, essa parável já tinha para trás do sofá a rir, os dois não conseguimos aguentar. Ah, eram eles. Descobrimos assim que a pessoa que mais faz rir Gustavo Santos é o próprio Gustavo Santos, ou na melhor das hipóteses, o Diogo Morgado. Podia acabar de fazer um curso, um curso e senti, espera aí, deixa-me lá ver o que é que eu posso apanhar deste curso que me faz sentido, nem tudo me fez sentido, nunca na vida tudo me faz sentido quando é dito por outra pessoa. Ah, claro, só lhe faz tudo sentido quando é ele a dizer, até porque o Gustavo é uma pessoa altamente coerente que nunca dá o dito por não dito. Por exemplo, sabias que ele odeia coaches? Sim, eu sei, eu sei, nem o que é que estás a pensar, ele era coach e agora odeia coaches. Sempre ouvi dizer que só os burros não mudam de opinião e, pelos vistos, a única opinião que é imutável para o Gustavo é aquela sobre o Charlie Hebdo. Um dos propósitos, claramente, é acordar as pessoas, despertá-las, mas despertá-las para elas, meu, é isso que eu faço. Demos assim que o Gustavo é nosso colega de trabalho, nós também despertamos as pessoas entre as sete e as dez. Através sempre do meu exemplo, porque eu só posso falar através do meu exemplo, não é? Eu não posso falar dos livros que li, c****. Eu não posso me achar conhecedor de uma m**** que nunca vivi, mas que li com um gajo viveu e fez. O mundo está cheio de gente desta, de coaches e de psicólogos e de médicos, dessas sumidades que vão ensinar. Eu não ensino nada a ninguém. Ninguém me vê a vender cursos, mano. Eu não ensino nada a ninguém. Mas a tua puntação durante alguns anos foi essa, não foi? Me gostaram-te muito ao guru, ao coach ou... Mas isso é o que eles fizeram. Mas tu nunca te sentiste dessa forma. Eu nunca me auto-proclamei. Mas eu diria que sim. Passei por aí há muitos anos atrás. Depois percebi, quando eu era um dos pioneiros, depois percebi, ei, a foda-se toda a gente agora que é esta m****, eu vou-me embora. Ah, ok. O Gustavo é como aqueles hipsters, sabes, que só gostam de determinada música enquanto ela não é mainstream, não é? Se a banda começa a vender muitos discos, eles deixam automaticamente de custar. Mas é estranho que ele diga que nunca se proclamou coach quando na sua biografia, que se pode encontrar na editora em que ele lançou alguns dos seus livros, consta o seguinte. É a life coach, formada em coaching, de acordo com as normas da International Coaching Federation e conferencista em palestras na área do desenvolvimento pessoal. Não se percebe onde é que as pessoas foram tirar a ideia de que ela era coach. Mas já se sabe como são as editoras, não é? Fazem destas, à revelia dos autores. Num dos meus livros também diz assim, Joana Marques é juíza da comarca de Ébora e médica cirurgiã. Eles fazem tudo para vender mais. Bom, e por falar em médicos, tu reparaste que ele pôs no mesmo saco coaches, psicólogos e médicos. Sim, sim. Eu reparei perfeitamente. É o saco de gente que se acha conhecedora de coisas que nunca viveu e apenas leu nos livros, não é? Realmente não dá para confiar num médico que queira curar-nos uma pneumonia quando nunca teve uma infecção por streptococcus. Foi aos Estados Unidos e viu conferências do Anthony Robbins. Vêm-me para cá todos fazer fireworks. Uma palhaçada, meu. É uma palhaçada que para o povinho, que nunca viu, aquilo funciona. Um gajo acordado. É assim, este gajo é uma cópia, meu. Este gajo não faz puta ideia quem é e está aqui a dizer aos outros que os outros têm que saber quem é aquele chão. Ele está maluco? Está caiocido? Próprio, o vinho funciona. O que eu estava a falar assim, com tanta altivez, parece pertencer àquela elite mundial de que ele tanto fala. E o país e o mundo está cheio destas falsas sumidades. Quando eu me apercebi disto, eu larguei claramente essa área, que já fui há uns bons anos a esta parte. Há uns bons anos a esta parte. Quando eu percebi. O quê? Também estás a trabalhar aqui? P***o, estás cheio de problemas, c***o. Estás sempre a queixar-me, estás sempre a cobrar as pessoas, estás sempre a julgar as pessoas. Também estás a fazer esta m***a. Ei. Bem, nunca ouvi assim. Está mais anerente do que é costume, é verdade. É verdade. De repente parece um taberneiro. É verdade. E parece que está a falar de uma discoteca que de repente ficou mal frequentada ao coaching, não é? Começou a aparecer lá gente muito mal vestida e eu saí. Mas eu percebo que isto lhe provoca indignação. Gente que julga as pessoas. Porque o Gustavo era incapaz de o fazer. Era o mesmo que vim para aqui dizer que a malta que faz palestras do Tony Robbins é tudo uma gambada de imbecis que enganou o povinho. Eu sou um gajo que gosta de abrir caminhos. Eu gosto de abrir caminhos. Eu não ando por caminhos já abertos. Eu gosto de abrir caminhos. Adoro. Portanto, quando a malta começa a ir toda para aquele caminho eu saio e vou para o outro. Porque isso para mim é que é desafio, meu. Eu sou um gajo da arena, onde estou jogador. Eu sou um gajo da arena. Não estou na tribuna feito criminoso, corrupto ao palhaço. Nem estou no público feito adormecidos, a bater palmas e que se entram em delírio quando os gajos morrem na arena. Não, eu sou um gajo da arena. Eu sou um gajo da luta e gosto que a vida me traga desafios para ser um gajo cada vez melhor. Todos os dias. Ele parece o guru, não é? É o guru Gustavo. Deixou de ser guru e agora é só o guru. Gustavo Santos é um gajo que gosta de abrir caminhos. Ele nasceu fora do seu tempo, não é? Teria sido muito mais feliz no século XV, em que dava para andar por mares nunca dantes navegados. Gustavo podia ter sido uma espécie de Pedro Álvares Cabral, mas viria imediatamente embora do Brasil assim que percebesse que estava a ir imensa gente para lá. Era um destino da moda. Era só o escuro. Entretanto, e quando achávamos que não havia grupo melhor de pessoas do que coach, psicólogo e médico, acho que Gustavo traz outro conjunto muito interessante. Criminoso, corrupto ou palhaço. Assim, numa gradação ascendente, não é? Pior que ser criminoso e corrupto, só mesmo palhaço. Se o Gustavo tivesse que fazer algum daqueles exercícios tipo, organize por ordem de perfidia, José Sócrates, Rosa Grilo, batatinha. Ele punha batatinha no topo. Este é, de resto, um tema que Gustavo tem abordado várias vezes naqueles vídeos em que ele aparece despenteado no Instagram e em que tenta acordar a população. Quando se continuar a condecorar criminosos e a premiar corruptos e engraçadinhos, o povo instruído a ser submisso, obediente e a não questionar nada, vai sempre considerar que aqueles que são condecorados e premiados são afinal as pessoas certas nos lugares certos. Eras tu. Cá está. Este vídeo foi feito depois dos Globos de Ouro. Pode estar ou não relacionado, mas eu felizmente não ganhei nada. Cá está mais uma vez. Condecorar criminosos, corruptos e engraçadinhos, que são os piores. Os engraçadinhos sempre no topo da pirâmide das atividades e de ondas. Aliás, naquelas prisões de alta segurança, a aula mais perigosa, não sei se sabias, é aquela onde estão os engraçadinhos. É gente especialmente violenta, que gosta de ver os outros partirem o coco a rir. É porque matam as pessoas de morrer a rir. Sim. Às vezes... São maus mesmo, maus lados. Sim, maus ou. Pérfidos. Às vezes o Gustavo apaixona-se por algumas das suas teorias e repete-as sempre que pode. Aconteceu com esta. Ele entusiasmou-se com isto dos galardoados e resolveu usar também na tal entrevista com o Filipe Vilarinho. Nós fomos todos alarmados por um esquema, por um sistema muito bem montado, superior com uma hierarquia demoníaca, satânica, de gente que é premiada e condecorada. Então o povo, como foi habituado a não questionar nada, acredita que se receberam prémios e foram condecorados, são as pessoas certas de nos jogar certos. Mentira. A sociedade tende a premiar precisamente os piores, para que o povo acredite neles e eles possam continuar a matar e a roubar. Faz sentido. Esta conversa toda sobre galardoados fez-me lembrar alguém. Alguém que o Filipe Vilarinho apresentou no início da conversa. Foi também galardoado com um prémio como curiobra, se não estou enganado. Será que também galardoaram o Gustavo para que ele possa continuar a matar e a roubar? Ou pior ainda? O que isso oferece numa bandeja a esta escomalha de gente o poder necessário para eles poderem continuar a matar, a roubar e a fazer piadinhas? São três dos sete pecados mortais, roubar, matar, elas dizem, não roubarás, não matarás, não farás piadinhas. Bom, vamos falar sobre o humor, que quando é bem feito e para ser bem feito, basta levar em conta que somos todos pessoas e aí sim o humor é um símbolo da democracia, mas quando é mal feito e infelizmente é cada vez mais mal feito, o humor é apenas mais uma expressão de terrorismo. Mas como o terrorismo está encrescendo, há que retaliar sim, com violência nunca. Até porque as consequências de uma lambada na boca destas pessoas não são equiparáveis às consequências de uma descredibilização diária, de pessoas que tiveram um dia menos bom, de pessoas que tiveram uma expressão menos feliz ou de pessoas que simplesmente existem. As consequências de uma lambada na boca é um quentinho que passa no estando. Eu, se me for dada a hipótese de escolher, não sei se vou ter, mas eu preferia a descredibilização em vez da lambada na boca, é que é o tipo de quentinho que eu não desejo experimentar e olha que eu sou friorenta. Então há que retaliar sim, mas com indiferença. O povo não pode continuar a aceitar que em pleno século XXI se continuem a queimar pessoas vivas em fogueiras. O povo não pode continuar a achar graça e a aplaudir pessoas que diariamente, por prazer e maldade, pegam fogo às outras. Vamos acordar ou não? Um abraço. Um abraço. Um abraço. O povo não pode continuar a achar graça a... Sabem quem é que normalmente gosta de decidir a que é que o povo pode ou não achar graça? Não sabem. Depois da autoajuda, a autocracia. A parte boa é que há imensos regimes autoritários e por isso o Gustavo vai abandonar estas ideias rapidamente porque ele não gosta de atividades que estão na moda e que toda a gente faz. Bom, vamos acordar ou não? Um abraço. Um abraço. Extremamente desagradável Até amanhã. Bem, que zangado. Extremamente desagradável Extremamente desagradável Fiquei preocupada. Muito, muito zangado o Gustavo. Preocupada com ele ou connosco. Com o Gustavo. Bom, o extremamente desagradável com FNAC e dá-se a criada para usar todos os dias por muitos anos.